A parcela do seguro desemprego estava programada para cair hoje na sua conta Você até se organizou, se preparou, preparou lá as suas contas, seus débitos Mas não caiu ainda esse bendito dinheiro que é o teu direito Você trabalhou para isso, mas não caiu Então fica nesse vídeo aqui, que eu creio que esse vídeo é para você Porque eu vou estar dando aqui os métodos que você deve fazer Para resolver essa situação o mais rápido possível Mas uma única coisa que eu te peço, isso é muito importante Que você se inscreva, se inscreva aqui agora Clica em inscrever, clicou? Dá um like também, comente de qual região você é Comente agora de qual região que você é Porque se esse vídeo não te ajudar, que eu acho impossível Mas se não te ajudar, dependendo da região onde você mora O método é um pouco diferente Então é muito importante que você comente a sua região Vamos lá agora para os métodos Que eu vou mostrar aqui como você vai fazer Para receber essa parcela do seguro desemprego o mais rápido possível Vamos lá? Vamos lá pessoal, estou aqui na tela do meu computador Eu criei um mapa mental Para que você venha a entender quais são os métodos Os passos que você vai fazer Se a sua parcela do seguro desemprego ainda não caiu na sua conta Até o presente momento Existem aqui vários métodos Então para algumas pessoas O primeiro método vai resolver O segundo método que vai resolver Então depende da sua situação Vou mostrar aqui o caminho das pedras E você vai seguindo esses caminhos E pode ter certeza que um desses daqui Vai dar certo E não se esqueça Comente o seu estado Comente o seu estado aqui Que é muito importante Para eu estar te auxiliando Se você ainda não conseguiu resolver Vamos lá Paulo Qual é o primeiro método Para eu resolver essa situação O primeiro método é o que? Verifique todas as suas contas Por que? O seguro desemprego hoje Mesmo que lá na carteira de trabalho digital Você colocou para cair no Itaú Para cair em algum banco Pode ser que esse dinheiro O estado Pode ter redirecionado A sua parcela do seguro desemprego Para a sua conta poupança da Caixa Ou para o seu Caixa Tem Então verifica aí Se você tem a conta poupança da Caixa Entra lá no seu aplicativo E verifica Se você não tem Verifica também no Caixa Tem Isso está acontecendo com muitos beneficiários O dinheiro sendo redirecionado Para esses bancos aí federais Para essas contas federais Que faz parte da Caixa Econômica Que é um banco federal O porquê está acontecendo isso Eu não sei Mas o governo está fazendo isso aí Está redirecionando esse dinheiro Principalmente quem coloca Banco digital Tipo Nubank PagSeguro CCSeguro Fica mais difícil de receber Essas parcelas Quando se coloca esses bancos Aí o governo vai lá Quando não consegue enviar para esses bancos Eles enviam para o Caixa Tem Ou para a sua conta poupança Então esse aí É o primeiro método que você vai fazer Entrou lá Não resolveu Você vai fazer o segundo método O segundo método é o quê? Entre contato com a ouvidoria Do Ministério de Trabalho A ouvidoria hoje Ela tem um formulário De atendimento online Onde você consegue ali E muitos inscritos meus Vale a pena ressaltar aqui Entre aspas Muitos inscritos meus Estão conseguindo resolver Através do formulário Através do formulário aí Da ouvidoria Então entre em contato lá com eles Eu vou colocar um modelo de mensagem aqui Eu vou colocar também um vídeo Ensinando a como enviar Uma mensagem Para a ouvidoria Do Ministério de Trabalho Eu vou colocar aqui um vídeo Você assista lá O vídeo está bem explicadinho Falando como você vai colocar a mensagem Como que é Qual o site que você entra Qual o site oficial da ouvidoria Está tudo explicadinho lá Então entra lá Que vai te ajudar Ou você pode ligar para o 158 Que é o que eu acho mais difícil Mas também é um método Para ser tentado Tentar ligar para o 158 E explicar a situação Que a sua parcela Do seguro desemprego Ainda não caiu na sua conta Na sua conta Que você colocou lá Para ser depositada Vale a pena ressaltar Que isso aqui são métodos São métodos São meios E um desses meios Vai te ajudar Eu vou falar um aqui também Vou dar um bônus para você Um método aqui Bônus Então fica até o final Para você não perder esse método Tá Foi lá Entrou em contato com a ouvidoria Não deu certo Você vai entrar em contato Vai procurar Um órgão Público Então você vai procurar O Cine O Cine Costuma O Cine Ele é um órgão público Que está resolvendo também Essas questões Da parcela do seguro desemprego Então quando você for lá Leva toda a sua documentação Leva tudo que você tem aí De documento Tanto aquele número lá Do requerimento Do seguro desemprego Que você recebe No papel do contrato De demissão Que você recebe da empresa Tem um número lá Do requerimento Leva também esse papel Leva para esse órgão E informa Que a sua parcela Não caiu na data Prevista E você quer receber Que você precisa E uma dica Que você precisa Ser incisivo com eles Quando vocês forem Lá no Cine Quando vocês forem No Ministério de Trabalho Ou em alguns estados Parece que é o PAT Não sei Porque cada estado Tem um órgão público Que resolve isso Mas o básico É o Ministério de Trabalho E o Cine Parece que é o PAT também Enfim Quando você for lá Você precisa ser incisivo Ou seja Você precisa chegar E já falando Eu quero Eu preciso receber Essa peça do seguro desemprego Estava previsto lá Já fiz todos os métodos Entrei na caixa Tem Entrei na caixa Enviei o formulário Mas nada resolveu Então eu preciso resolver Essa situação E a única forma de resolver É vindo até vocês aqui Então você precisa ser assim Incisivo Colocar eles mesmos na parede Porque é um direito seu Você trabalhou para isso Você trabalhou para isso Você doou a sua vida Ali na empresa Para ter pelo menos Uma decência De ter um seguro Que vai te ajudar Nesse processo Que você está passando aí De desemprego E como eu prometi Tem um método aqui Que muitos inscritos também Estão fazendo Eu não coloquei aqui Mas é um método aí Que está dando muito certo também É ir na própria caixa econômica Na tua agência da caixa econômica Alguns inscritos meus Foram lá E conseguiram também resolver Essa situação Indo na caixa econômica E aí sacaram na boca Do caixa mesmo E lá Eles Conseguiram resolver O que estava acontecendo Porque eles não conseguiram Pegar na conta Que eles colocaram Para depositar Tá bom gente Então Esses é os métodos É um vídeo Resumido De todos os métodos Que você pode estar fazendo Para estar recebendo A sua parcela Do seguro desemprego O mais rápido possível Se você gostou desse vídeo Comente Compartilhe E dá um like também E se inscreva Porque eu vou estar Sempre trazendo aqui Soluções Informações Auxiliando vocês De alguma forma Tá ajudando vocês aí De alguma forma De resolver essa situação O mais rápido possível Tá Então Valeu Até a próxima E boa sorte a todos